O apartamento tem um proprietário que vendeu esse apartamento pra outro proprietário e esse segundo proprietário alongou pra mim. Eu tava dando tanto close lá na praia dos carneiros e agora tá aí sem castro. Nesse momento eu estou sem lá. Agora vou explicar pra vocês todos os detalhes. Bom dia, e mais um vídeo, ou menos um vídeo. Eu parei no primeiro, na primeira pousada no meio da estrada, no primeiro lugar, e vim dormir largando da escola. Não sei se eu contextualizei vocês, mas não consegui um apartamento, não consegui nada, então eu fui diretamente pra escola e do lado da escola eu, quando larguei, fiquei, vou pra onde? Sem roupa, sem nada, sem uma mochila, sem nada. Então eu procurei uma pousada, algum lugar. Isso aqui era um motel, né? O lençol da cama e só. E eu dormi com uma toalha. Eu procurei o lugar mais baratinho que eu encontrei. Aqui pintado, estranhamente. Não sei o que é que tem aqui, vamos ver o que é que tem aqui atrás. Aqui tem uma porta. E aqui tem um monte de buraco, como tem aqui, ó. Aí eu tampei. Aí eu tampei. Tava muito visível. Aí eu fiquei pensando, será que aqui tem uma câmera? Aí eu boto a unha aqui, que disseram que se houver espaço entre as duas unhas aqui, é porque é normal. Então tá normal. Aí eu vim olhar atrás da parede, pra saber se tinha alguma coisa. Deixa eu bater. Parede. Que é isso aí. Esse ar-condicionado aqui tá sem limpeza há duzentos anos. Olha isso. E eu tossino aqui, não um porco. E a gente custa nada limpar isso, meu Deus. Mas eu não vou fazer essa limpeza. E esse foi a minha comida de ontem. E eu vou comer novamente. Geladinho, geladinho. Sem nenhum lugar pra esquentar. Hum, hum. Não como a bota. Aí como você toma banho aqui, e tem esse furo aqui, com a câmera lá dentro. Se alguém me gravou, eu vou aparecer em um vídeo porno por aí pela vida. Aqui também. Tá cagando aqui. Não tem nem aquele treco aqui. Aí tem um buraco logo aqui. Esse buraco, visivelmente, ele não parece de uma pingueira. Porque aqui, nessa pontinha aqui, tá parecendo que a pessoa enfiou um ferro. Fez assim. Então se alguém me gravou, que faz isso aqui. E hoje eu vou começar um vídeo dentro do atacado dos presentes da Conde e da Boa Vista. Com essa cara de amassado. Tô com fome e quero merendar. E eu já tô vendo que tem uns lanchinhos ali. Apesar de eu ter comido umas esfirras ali. Mas eu vou... Eita, que bolo delícia. Mas eu vou mostrar pra vocês as delícias que tem no Café Mosteiro daqui de dentro. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês quais são as comidas deliciosas que eu tô querendo comer. Independente da vesícula, a gente tá estourando ou não. Que isso? Cuscuz com queijo peito de peru. Olha que lindo isso. Pastel de nata. Delicioso. Eita. Menino, eu não sabia que era assim, não. Tem muita coisa legal. O que é que eu queria comer? Eu queria comer brigadeiro. Olha que delícia. Querer é poder. Eu acho que querer é poder. Olha que cebolo, que bonito. Torta de brigadeiro colorido. Tá muito bom. Banoffee. Meu Deus, eu quero banoffee agora. Mas tem essa parte de cima. Eu não sei qual é o sabor da banoffee. Deixa eu ver o que é que eu quero. Tem muitas docinhas aqui em mim. Nossa, que legal. Salada de fruta. Foi com a cara. Será que é salada de fruta? Não colocando... Não colocando leite condensado. Será que eu posso comer em paz? Eu acho que eu vou de salada de fruta. Mas não impede de comer uma fatiazinha de torta. Eu não sei. Essa de Oreo me pareceu uma delícia. Essa de Prestige me pareceu também outra delícia. Que é isso, verde. Chocolate com menta. Me pareceu bom também. Mas eu não gosto desse creme branco. Então vou nela não. Torta de banoffee. Eu fui com a cara. Mas eu gosto mais de chocolate. Eu acho que eu vou ser mais feliz comendo de chocolate. Torta de brigadeiro. A de chocolate me parece mais molhadinha. E eu fui com Deus, né? Com o negócio do zero açúcar. O que é isso aqui? Tapioca invertida. Queijo, boalho com coco. Não sei. Ah, um croissant sem recheio. O que é croissant sem recheio, meu Deus? Vamos ver o que mais. Ah, aqui os croissants com recheio. Tem aqui misto. E croissant mussarela com tomate. E o que é misto? Eu acho que eu vou querer misto. Misto quente. Aí eu também queria uma coxinha. Uma coxinha de massa de batata com frango. Jesus, que delícia. Então eu vou querer muita coisa. Moço. Muito bom, peço pra você. Ah, tem aqui no caixa. Deixa eu aqui. Ou eu peço aonde? Eu peço aqui? Bolo. Bom dia. Eu tenho... Eu não sei qual é o bolo que eu queria. É bolo ou torta? Deixa eu ver se é bolo. Torta Oreo. Torta Oreo e croissant de... Queijo do rei. Listo. E o que é que tem pra tomar? Suco ou açúcar. Qual é o suco sem açúcar que é gostoso? Ó, laranja da fruta e o resto são roupas. Então laranja. Sem açúcar. Três dias depois... Agora eu vou explicar pra vocês todos os detalhes que vocês estavam dizendo que não entenderam nada no vídeo anterior. Vou tentar deixar mais claro. Eu ainda tô doente. Não paro nunca de ficar doente. Foi assim. Eu consegui um apartamento pra ele. E esse apartamento era bacana, tudo legal, tudo tranquilo. E era próximo de onde eu vou trabalhar. Quando eu fui lá, peguei a chave, visitei e voltei pra casa. Depois, agendei a mudança e recebi uma mensagem do proprietário falando que eu não iria conseguir mudar na quinta-feira. Daí, ele falou que eu não poderia entrar no apartamento na quinta, mas que sexta-feira iria resolver. De qualquer forma, chegou ao caminhão de mudança, como vocês viram, e pegou lá as minhas coisas e levou. Levou pra casa do proprietário desse apartamento. Daí, ele falou assim, pode deixar na minha garagem. E quando eu resolver na sexta-feira, ele mesmo levaria pra um apartamento. Só que, tipo, quando chegou aí, eu fui dormir na casa da minha tia. Que eu não via há 300 anos atrás. E quando eu era criança, eu dormia na casa dela nas férias 300 vezes na minha vida. Mas agora, depois de adulto, nunca mais eu tinha visto ela. Daí, eu fui dormir lá. No outro dia, na sexta-feira, eu fui trabalhar. E quando eu larguei, eu achei que eu já ia buscar de novo, que ele já ia levar as minhas coisas lá pra um apartamento, que eu ia me mudar. Só que isso não aconteceu. Daí, eu preferi pagar uma pousada e fiquei aqui na pousada. Foi isso aí que vocês viram. Cheguei aqui na pousada, fiquei. Cheguei e acordei no sábado e fui lá pro centro do Recife, onde tem o atacado de presentes, que aí mostrei pra vocês esse comecinho. Tomando esse café, lá, lá, lá. E depois, fui gravar vídeo pra vocês. E aí, eu pensei, vou começar a gravar vídeo novamente, vou me ocupar mais um pouco. E daí, eu comecei a gravar. Gravei na atacada de presentes, gravei lá no centro do que é parecido a 25 de março. Entrei no Museu do Recife e gravei também pra vocês. Então, fiz vários vídeos pra poder ter vídeo nessa semana. E de lá, eu fui pra casa da minha tia. Voltei lá pra casa da minha tia. E dormi lá do sábado pra domingo. É isso. E de domingo pra segunda. E no caso, hoje, que hoje exatamente é segunda-feira, eu vim da escola diretamente pra cá. E eu esqueci o carregador do computador. Ou seja, tá descarregando. E esse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou postar hoje. Se o computador não descarregar. Porque ele tá super descarregado já. Nossa. Então, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, pra atualizar. E se tudo der certo, eu iria pra esse apartamento. Ah, todas as minhas coisas estão lá na casa desse proprietário. Tá as minhas balas, minhas roupas. Tudo meu tá lá. Tudo meu. Shampoo, condicionador. Tudo meu tá lá. E eu só trouxe a minha pochetezinha que tá ali. Com algumas medicações. 25 de março, entrei no museu do Recife, gravei também pra vocês. Então, fiz vários vídeos pra poder ter vídeo nessa semana. E de lá, eu vim pra casa da minha tia. Voltei lá pra casa da minha tia. E dormi lá do sábado pra o domingo. É isso. E de domingo pra segunda. E no caso, hoje. Que hoje exatamente é segunda-feira. Eu vim da escola diretamente pra cá. E eu esqueci o carregador do computador. Ou seja, tá descarregando. E esse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou postar hoje. Se o computador não descarregar. Porque ele tá super descarregando já. Nossa. Então, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Pra atualizar. E se tudo der certo, eu iria pra esse apartamento. Ah, informação. Todas as minhas coisas estão lá na casa desse proprietário. Tá as minhas balas, minhas roupas. Tudo meu tá lá. Tudo meu. Shampoo, condicionador. Tudo meu tá lá. E eu só trouxe a minha pochetezinha que tá ali. Com algumas medicações. E eu saí lá. E eu esqueci o carregador do computador dentro da escola. Então, fica ruim até de continuar fazendo os trabalhos que eu ia fazer hoje. Deixar pra amanhã. E como amanhã é feriado aqui, que é a data magna, a carta magna de Pernambuco. Vai ser feriado aqui em Pernambuco. Então, não vai ter aula na quarta. Então, quarta-feira eu volto lá pra casa da minha tia. E não fico aqui, que é mais próximo do trabalho. Até resolver essa bagaceira aí. E eu voltar pra ter um lar. Nesse momento eu estou sem lar. Tem gente que comentou assim, nossa, tava dando tanto close lá na praia dos carneiros. E agora tá aí, sem casa. Será que jogaram uma coisa em mim pra dar errado as coisas na vida? Mas não tem nada dando errado. Tá tudo certo. Já deu certo. E o resto vai ser só felicidade. Mais pra frente eu vou rir de tudo isso lá em Paris. Em cima da Torre Eiffel tomando um espumante. Um espumante não. Um champanhe original. Então, vou deitar esse pedaço pra você. Ah, só pra explicar. O apartamento tem um proprietário que vendeu esse apartamento pra outro proprietário. E esse segundo proprietário alugou pra mim. Só que o primeiro proprietário falou que ele só poderia passar a chave e deixar eu entrar no apartamento. Depois que essa documentação da Caixa Econômica saia, esteja tudo certo. Então, enquanto não tá acontecendo, eu tô aqui. Eu ia dizer lascado. Mas lascado não é o satanás do inferno. Eu tô ótimo. Só não posso dizer que com saúde que eu tô todo entupido. Na minha mente eu tô entupido. Tô com dor de cabeça. Tô com ânsia de vômito. Tô ansioso. Mas é isso aí. Então, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Espero que tenham gostado. Não sei nem o que tem pra gostar nesse vídeo. Mas espero que seja esclarecedor pra vocês. E que vocês saibam que... Saiba não, vocês já sabem disso. Que na vida todo mundo existe perrengue. E a gente tá vivo. Tá aí lutando pra que esses perrengues sejam diminuídos. Pra ter os momentos... Nossos momentos de glória. Muitos Fs aí. Em breve eu volto a postar os vídeos de viagem. Porque ainda tem. As viagens já foram feitas, já foram gravadas. Então tem uns vlogs, tem uns vídeos no Instagram ainda pra sair. Mas desde quando eu fiquei doente eu não consegui mais fazer. Porque como vocês viram para ele postar. Mas aí se eu continuar mais um pouquinho doente. É só o caixão e o pá de areia na cara. Porque eu vivo doente todo dia agora. Então vamos embora. Até amanhã com vídeo novo. E com mais novidades pra vocês.